Um dos aparelhos mais bonitos e mais cheirosos do Brasil. Em mãos eu estou aqui com o Motorola Edge 40, o bicho papão de Galaxy A54. Vem comigo que eu te conto tudo sobre ele agora. Meus queridos amigos youtubers, telespectadores, muito obrigado pela audiência. Já chama no like e vem aqui comigo. Eu estou com o Edge 40, eu queria muito testar esse smartphone e a Motorola mandou aqui para eu testar por empréstimo. Muita gente fica, ah, você recebe, ganha. Não, não, não. Às vezes as empresas lembram e mandam por empréstimo e às vezes elas nem lembram. E aí eu tenho que gastar com recursos próprios aqui do canal para trazer conteúdo para você aí do outro lado. Por isso, já deixa aí o dedão no like, que merece demais. Motorola Edge 40, porque eu falei que ele é um dos mais bonitos e cheirosos, porque a Motorola manda a caixa perfumada. Não só a caixa, mas o aparelho também. Caramba, é muito cheiroso os smartphones da Motorola com esse perfume incomparável com qualquer outro aparelho. É claro que ninguém vai comprar porque ele é cheiroso ou não, mas realmente dá um toque especial, dá um charme a mais a esse dispositivo. E aqui está a caixa do bonitão EcoMoto, então todo aqui em papel. Motorola Edge 40, como ele é um aparelho de assessoria de imprensa, ele veio lacradinho, mas não é novo, né? Então agora, primeiramente, vamos abrir o pacotinho, abrir a caixa e de cara está aqui. É claro que você não vai pegar ele ligado, eu já fiz as primeiras configurações para a gente ganhar tempo. E você vai ver o bichão aqui desligado pela primeira vez, mas você vai ver essa traseira em couro belíssima. Couro vegano, ou seja, é um couro sintético, né? Então, isso, além de deixar ele realmente bonito, diferenciado, eu vou contar uma coisa para vocês, ajuda demais na Air. Olha que smartphone belo, é muito bonito esse smartphone, muito bonito, tanto aqui a parte traseira como a parte frontal com essa tela curva. Eu acho bonito demais os aparelhos da Motorola. E o que é legal, como eu falei, ter essa parte aqui traseira em couro vegano, não é só estético, mas isso ajuda demais a pegada do smartphone, ele fica firme nas mãos, não é um aparelho que vai deslizar. Você fica com medo dele cair a qualquer momento. Então, você tem um aparelho que realmente faz a diferença essa construção, não só. Rapaz, é muito bonito. Tem esse preto, tem o verde, tem o vermelho. O vermelho é para você sair do outro lado e a galera não deixar você passar despercebido, porque é muito bonito e bem chamativo. O preto é aquela coisa básica, mas é muito bonito. Essa pegada ficou sensacional. O Motorola está de parabéns, acertou demais. Eu curti isto daqui. Olha só, bonitão para caramba. Já já eu volto a falar dele, deixa eu colocar aqui, porque tem um Turbo Power D. Olha só, olha só, olha ele. Motorola, deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. 68 watts de potência. Isso é muito top, galera. Vai levar uma carga de 0 a 100 em 40 minutinhos. Eu já testei no Edge 30 Fusion e realmente a Motorola cumpre o que promete. 40 minutos com carregador de 68 watts. Já já eu falo de capacidade de bateria, de autonomia, mas está muito top. E aqui está o cabo USB-C para USB-C. A Motorola já foi mais generosa nos unboxings, né? Agora não vem capa mais, não vem fone de ouvido, mas ficou faltando a capinha. Eu acho que a capinha ela ficou devendo, não acho que foi uma decisão correta remover. Mas aqui, vamos para o bichão. Ele está ligado aqui. Eu já fiz os pré-ajustes para a gente ganhar tempo. E essa tela P-OLED, ela é simplesmente belíssima demais, galera. Ela é um painel curvo, né? Então isso ajuda demais. A pegada deixa o aparelho mais estreito. Então você tem uma pegada muito melhor do que um aparelho totalmente chapado. Você tem aqui 6.5 polegadas, como eu falei, é uma tecnologia P-OLED com cores belíssimas, vibrantes. Um brilho máximo de 1.200 nits. E também, galera, uma taxa de atualização que vai até 144 Hz. Então quando a gente vem aqui, atualização da tela, você pode configurar 144, 120, ou você pode 60 para mais bateria ou automática. Aí na automática ela fica alternando entre 60 e chega até 120. Se você quiser o máximo, você seta aqui 144 Hz para ter. Rapaz, vocês não percebem aí do outro lado. Mas a fluidez que uma tela em 144 Hz oferece, ela é muito bacana. É muito legal mesmo. Então realmente a Motorola está de parabéns. Eu acho fantástica essa fluidez do Edge 40. E como ele é o Android praticamente puro, isso ajuda demais a ter um aparelho super fluido na prática, no dia a dia, na hora de você abrir os aplicativos, na hora de você alternar entre eles. Então você tem um aparelho sempre rápido e sempre fluido, graças a esse sistema mais enxuto, graças a essa tela de 144 Hz e graças, sabe o quê? Ah, o processador, o MediaTek aqui é bem eficiente, galera. Aqui nós temos o Dimensity 8020, que é um chipset octa-core com 4 núcleos de alta performance. Então você tem uma performance excepcional, seja no dia a dia ou seja em jogos. Então você tem aqui essa performance diferenciada, 8 GB de memória RAM e armazenamento único, versão única em 256 GB. Então está aqui, 4 núcleos Cortex-A78 de maior performance, 4 núcleos A55 de eficiência energética e o clock máximo do processador vai até 2.6 GHz. Então nós temos aqui, olha a pontuação dele no teste de benchmark, 804 mil pontos. O A54, por exemplo, a versão de 256 do A54, que vira e mexe, está aí na mesma faixa de preço do Motorola, vai fazer pouco mais de 500 mil pontos, aqui 800 mil pontos, é muita diferença. Eu achei um chipset muito legal. E o ponto principal, olha isso, galera. Ele é muito gelado, muito gelado mesmo. Então rodando um teste de benchmark que requer muita CPU, muita GPU, aumentou apenas 3.3 graus. O S23 FE, por exemplo, aumenta 10 ou mais, é muita diferença. O chipset muito frio, muito legal. Eu curti esse Dimensity aqui para entregar essa excepcional performance no dia a dia e para entregar também um desempenho ótimo para você rodar jogos, para você fazer o que quiser. Então o desempenho do Edge 40 está excepcional. Seja você que vai jogar, seja você que, ah, não vou jogar, só vou usar no dia a dia, redes sociais e tal e tal. Ó, está muito top, fluidez excepcional e a performance também sem ficar muito quente, sem ser uma batatinha quente nas suas mãos durante o dia a dia. Mas além disso, performance excepcional, chipset eficiente. E você tem aqui essa tela belíssima, como eu falei para vocês, a bateria de 4.400 mAh pode não agradar aí aqueles mais fissurados por tempo de tela ligada. Mas não deixa nada a desejar. Você vai fazer 6, 7 horas de tempo de tela ligada, o que para mim é o suficiente para eu falar para você que é uma autonomia boa, que é o suficiente para um dia longe da tomada para a grande maioria dos usuários. E você tem aí um carregador de 68 watts, galera. É muita potência para 40 minutos você ter novamente 100% da carga completa. Isso de 0 a 100. Se você der aquela carga rápida, ah, eu estou com 15% só. Então você deixa 10 minutos, ó, vai lá, sobe bastante a bateria desse danadinho aqui do Edge 40 que eu curti pra caramba esse smartphone. Mas não só apenas isso. Vamos falar agora de câmera, né? Vamos falar de câmera, porque aqui nós temos alguns diferenciais. Primeiro sensor, esse grandão aqui, tem 50 megapixels. E, ah, Thales, vários smartphones têm 50. Fato, verdade. Mas ele tem uma abertura f1.4. Com isso, quando você for fazer fotos com baixa iluminação, for fazer fotos à noite, dentro de casa, em ambiente fechado, ele entra mais luz dentro desse sensor aqui de 50 megapixels. Com isso, o que acontece? Deixa eu ver se a câmera vai focar. Aí, o que acontece? Você vai ter resultados com uma foto com mais luminosidade, vídeos com mais luminosidade aí que entra neste sensor. E com isso, você tem resultados muito bacanas aqui com o Edge 40. Já já eu vou mostrar pra vocês exemplos aí de fotos e vídeos, selfies. E mais, a gente tem aqui o sensor. Esse menor é o ultrawide de 13 megapixels. E o que é legal, ele tem modo macro, ele tem alto foco. Então, tanto você vai fazer foto com ângulo de visão aberto, como também você vai fazer fotos macro. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora em detalhes. E eu achei esse um diferencial muito bacana. Além, claro, dessa lente aí com abertura f1.4, que vai oferecer rendimento muito bom, aí com baixa luminosidade. E, claro, ela tem estabilização ótica de imagem, tá? Além da estabilização ótica para o sensor principal, você tem estabilização digital para vídeos. Você tem aqui, ó, o modo macro. Então, quando eu aproximo bem próximo de alguma coisa, eu consigo capturar a foto tranquilamente utilizando a lente ultrawide. Se eu coloco um X, ó, eu não consigo foco. Mas se eu coloco 0.5X, que é a ultrawide, ou se eu coloco o modo macro, eu consigo fazer as fotos aí bem de perto. Não só fotos, mas também vídeos aqui, ó, inclusive em 4K no modo macro. Vídeo 4K no modo macro aqui, galera, com o Edge 40 da Motorola. A gente também tem 4K com a câmera principal. E quando você alterna aqui para a ultrawide, você também faz vídeos em 4K. Porém, a gente não tem vídeos 4K 60 quadros por segundo. 60 quadros por segundo só em Full HD. Então, 60 quadros por HD, ele fica ativado. Se eu alternar para 4K, vocês vejam que já alterna para 30 quadros. Eu alternei para 60, ele vai alternar lá para Full HD. Então, não consigo 60 quadros por segundo em 4K com o Edge 40. Uma bola fora da Motorola. Um aparelho como esse era para filmar 4K a 60 quadros por segundo. Já falando de selfie, a gente tem aqui uma câmera de 32 megapixels, né? Então, um sensor bacana, um sensor que vai fazer boas fotos. Os vídeos aqui, tem vídeos em 4K e tem vídeos também em Full HD. Porém, aqui nos vídeos, a mesma coisa, galera. A gente tem Full HD a 30 ou 4K a 30. A gente não tem 60 quadros por segundo para a câmera frontal. Bola fora também da Motorola, esse aspecto. Aqui em recursos, a gente tem algumas coisas que a Motorola manda bem. Deixa eu alternar aqui para a câmera traseira. Por exemplo, no modo mais, a gente tem captura dupla para vídeos. Então, você pode colocar aqui em destaque a câmera frontal e aqui a câmera ultrawide ou a principal. Mas, não, eu quero diferente. Você pode alternar. Então, eu toquei aqui. Eu estou em destaque a câmera ultrawide e estou menorzinho com a câmera frontal. Ou eu posso escolher a câmera principal. Isso para vídeos. E também você tem esse modo para foto. Então, a Motorola manda muito bem nesse recurso. Temos aqui, tocando em mais, também cor em destaque para foto, cor em destaque para vídeo. Ultra resolução, que é com a câmera de 50 megapixels aqui para você fazer fotos com maior nível de detalhes utilizando esse aparelho. Calma, já já eu vou mostrar para vocês exemplos. Não vai ficar só aqui eu falando na teoria, não. Já já eu mostro para vocês exemplos de fotos e vídeos com esse danado, selfies também. E tocando aqui em mais, a gente tem o Night Vision, que é manual e automático para câmera principal e para câmera ultrawide na traseira. Se a gente alternar aqui em modo foto para câmera frontal, aí o Night Vision é só automático. Não tem como você forçar a utilizar o Night Vision. Então, vejam que aqui, ele está automático ou desabilitado. Não tem como deixar sempre funcionando. É a Motorola mais uma vez, né? Um ponto aí que deveria ter a opção de você sempre utilizar o Night Vision, porque nem sempre o software do aparelho acerta. Às vezes ele erra, né? Então, o Night Vision pode entrar quando você não queria e pode não entrar quando você queria. Aí os modos panorama, tudo que a gente já conhece nos outros aparelhos. Você tem o time lapse. E aqui, modo profissional também para câmera de selfie, o que é algo diferenciado, você não encontra facilmente. Modo retrato, algo que a gente já vê. E câmera lenta, que não é para câmera frontal, e sim para câmera traseira. Então, você tem uma câmera lenta 120 ou 240 quadros. Então, aí 240 em HD, 120 em Full HD. Esses são os recursos aqui para o danadinho da Motorola. Lembrando que ele não tem câmera de zoom real. Zoom apenas digital, que vai até 8x aqui, como vocês estão vendo. Galera, agora chega de papo, né? Deixa eu mostrar para vocês fotos e vídeos que eu capturei com esse bichão aqui da Motorola, que está com custo-benefício muito top. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então tá aqui um exemplo da gravação dupla, utilizando a câmera frontal e também a câmera principal traseira, lembrando que eu poderia utilizar a câmera ultrawide também. Então você tem essas possibilidades aqui com o Motorola Edge 40. E aí, curtiu esses exemplos? Mas vamos falar mais de coisas, né? O sistema operacional, como eu disse pra vocês, ele é bem enxuto, mas ele tem um recurso que é um destaque muito grande, que é você transformar o seu danadinho aqui em um desktop. Conecta ali, USB-C pra HDMI e você tem um desktop de bolso pra entregar a excepcional performance, pra você estudar, pra você assistir seus vídeos, pra você jogar numa tela gigante aí, seja na TV ou seja no monitor. Então você tem esse recurso aqui com esse danado, quando a gente vem aqui no Moto, a gente tem o Moto Connect. Deixa eu abrir aqui, o Moto Connect. Cadê? Aqui ó, o Moto Connect. Com ele você leva o conteúdo do seu smartphone para Smart TV. Então com o Moto Connect, você vai levar a experiência do seu smartphone pra Smart TV, inclusive sem fio, né? Vocês estão vendo aqui que ele tá buscando a minha TV, achou aqui a Samsung. E se eu quiser usar sem fio, também é possível utilizar o Moto Connect. Eu acho que esse é o grande destaque aqui em relação ao software do Edge 40. E você também tem agora o Moto Security. Então é um gerenciamento de segurança aqui no seu aparelho da Motorola, que é muito bacana. Ó, você também tem o pasta segura. Lembra do pasta segura da Samsung? A Motorola tem a sua pasta segura também. Outro aspecto que o Edge 40 tem, que é um diferencial, o eSIM. Então você pode usar um chip virtual pra deixar o seu aparelho mais seguro. Então, realmente, é um ponto legal você utilizar o eSIM no seu Motorola. Algo que a gente não vê nos concorrentes na mesma faixa de preço. Por exemplo, o Edge 40, ele já apareceu em promoções aí. Já mandei promoção no meu grupo de descontos de R$ 1.700. Ah, você não participa? Na descrição tem o convite, é de graça, não paga nada. E você recebe essas promoções aí na palma da sua mão, sempre de lojas confiáveis. Então, já mandei promoção dele de R$ 1.700. Mas, geralmente, o preço dele fica na faixa de R$ 2.000 a R$ 2.500, variando aí nas promoções. Esse é a inversão única, né? Como eu falei, R$ 2.56 de armazenamento com 8 de RAM e o chipset Dimensity 8020. Um chipset bem eficiente que me surpreendeu aqui, ó. Rapaz, você aumentar só 3 graus em um teste sintético com o AnTuTu, que é um benchmark que requer muito CPU e muita GPU, foi um resultado bastante bacana. Mas, voltando aqui ao sistema, você tem basicamente o Android puro, exceto por esses recursos que a Motorola coloca. Aí você tem a vantagem de um sistema enxuto, bem fluido, bem rápido, mas um ponto negativo é a quantidade de atualizações que a Motorola garante, que é bem menor do que a Samsung, por exemplo, e ela é muito mais lenta para atualizar o seu aparelho. Então, a gente ainda está aqui, ó, com o patch de segurança de novembro e o Android 13 não é de 40, enquanto que o A24 da Samsung já tem Android 14, né? Então, a Motorola pisa na bola aí, tanto na velocidade como na quantidade a longo tempo de atualizações do Android. Mas, entretanto, todavia, para quem fica aí cerca de dois anos com um smartphone, isso não é um problema a ser considerado. Só para quem compra aí e vai ficar quatro, cinco anos com o aparelho, aí você vai ficar um tempinho desatualizado, de fato. E se você não é muito exigente para receber atualizações rapidamente. Pois bem, agora você me pergunta, e aí, Thaleson, vale a pena comprar o Edge 40 em 2024? Vale não, vale demais, porque aqui tem um conjunto muito equilibrado. Uma bateria de 4.400 mAh que oferece uma boa autonomia, não é como o S23 FE que tem 4.500 e a bateria vai pelo ralo. Aqui a gente tem uma autonomia bacana. Ele tem um carregamento absurdamente rápido, como eu contei para vocês, de 68 watts, 100% em 40 minutos. Uma tela P-OLED que dispensa comentários, belíssima. Motorola 144 Hz de taxa de atualização, um sistema que é puro, mas agora não é tão puro, porque a Motorola trouxe recursos aí que agrega muito bacana. Principalmente esse de transformar o seu danadinho em um PC, em um desktop. Também pelo E-Sync que está disponível aqui. Então você tem um sistema bacana. As câmeras agradam, você tem boas fotos, bons vídeos com ele, deve em alguns pontos, como por exemplo, não tem 4K 60 quadros por segundo para a câmera traseira. Não tem 60 quadros por segundo em nenhum modo para a câmera frontal. Então isso aí ficou devendo, mas em compensação você tem a Ultra Wide com modo Macro. Então só esse danado aqui oferece nessa faixa de preço esse recurso bacana. Porque ele também tem certificação IP68. Eu quase esqueço, mas não esqueci. Nos 45 do segundo tempo, eu lembrei de falar isso para vocês, que ele também tem proteção contra água e poeira. Certificação IP68. Está muito completo esse aparelho da Motorola. E agora que baixou 50%, porque ele foi lançado por R$ 3.999. E agora encontra fácil por R$ 2.000. Eu posso falar para você, é uma baita opção de compra esse danado aqui. E você, já tem ele? Comenta para mim neste vídeo. Se você não tem, diz aí para mim, você escolheria o Edge 40 ou um A54? Deixa aí o seu comentário, a sua participação, que eu quero saber. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho